Você não vai encontrar poeta que não ame profundamente a vida, o semelhante, a natureza. E aqui, às margens do Ipoçaba, eu vim encontrar a Teresita. Cheguei aqui, em cima de uma carrada, de um caminhão, era um caminhão que trazia uma carrada, estava lá em Iriutaba. E naquele tempo, o trem havia dado pane, dado prego, como nós chamamos. E nós fomos a pé até Iriutaba e procurando o transporte para chegar aqui. O que encontramos foi esse, já era um caminhão carregado. Era banana para o lado, leia para o rosto, e eu no meio, ver como o amor move montanhas. Mas eu lendo aqui, de Juju Dias, ela, dois subtítulos. Um, escreves em mim teu poema de amor. E mais adiante, outro subtítulo. Há essa saudade que o tempo traz. Exatamente essa saudade que o tempo traz, me traz aqui, hoje. Para verificar como é fácil nós mudarmos o mundo. Mas essa mudança começa dentro de cada um de nós. Se nós colocamos amor como essência da vida, não vai encontrar espaço para o ódio. Não vai encontrar espaço para a violência. Brinco, dizendo, que três momentos, três figuras gramaticais me chamaram a atenção. Primeiro, o artigo. Quando você quer qualificar uma pessoa, aquele é um médico, você não diz. Aquele é o médico. Aí, o artigo definido qualifica. Você não diz. Aquela é uma professora. Se você quer qualificar, você diz. Aquela é a professora. Então, a primeira figura que me chamou a atenção. O artigo. O artigo definido. Depois, fiquei assustado com a figura do pronome. Principalmente, aqueles que só sabem dizer o pronome na primeira pessoa. Porque eu posso. Porque eu tenho. Porque eu quero. Ensina quem viveu sozinho, sem depender de ninguém. Todos nós dependemos uns dos outros. E a ligação se faz. Novamente, eu volto. Pelo amor. E dois verbos. E foi no verbo que eu encontrei a parte, que eu diria, essencial. Dois verbos passeiam no mundo. Um perigosíssimo. É o símbolo da necessidade, por um lado. E da ganância, pelo outro. É o verbo ter. Ter todos nós precisamos. Desde o alimento, a roupa, o vestuário. Ter para o lazer. Ter, ter para as nossas necessidades primordiais. Mas, quando o ter realmente se transforma na ganância. Na volúpia de ter mais. O homem perde o senso comum. E se julga dono do mundo. Esquece-se, Chico Melo, do ser. Quem procura ser, procura amor. Procura no amor a base da sua vida, João Marcos. Quem procura no ser, a consolidação da sua vida, da sua família. Esse vai caminhar muito além. Nós precisamos ser, hoje, mais que nunca. Juju, uma estátua aqui para você. Tem que ter. Você imagina, se nos 184 municípios do Ceará, nós tivéssemos movimentos como esse. Nós tivéssemos iniciativas como esta. Despertando desde aquela jovenzinha. Eu não gravei o nome. Como é? Ana Cíntia. Ana Cíntia. Ana Cíntia. A Ana Cíntia. Olha que beleza. Essa menina já escrevendo o seu primeiro livro. Já se preparando para fazer outros lançamentos. Que beleza de criatura Ana Cíntia já é e vai aprimorando a cada dia. Ela não vai ter mais espaço para as intrigas, para as disputas, para o egoísmo que mata. Ela vai sonhar com um mundo melhor. Um mundo que se conhece.